O vídeo de hoje é uma receita de salada de repolho. Essa salada é muito fácil e ela é muito saborosa, vale muito a pena. Então o que vocês vão precisar é de dois dentes de alho, meia cebola e o repolho. O repolho você vai colocar a quantidade que você quiser, eu vou tirar um pouco aqui e vou cortando fininho assim. Você querendo pode ralar também com o ralador. Depois dela fininha assim, você vai picar o alho e a cebola, bem pequeno, bem fininho também, pra dar mais sabor. Então a gente não veio pra mostrar o alho nem a cebola picada porque acabou apagando o vídeo quando eu fui ver e já não tinha mais. Então eles já estão aqui dentro, tá? O repolho tá aqui dentro, eu já coloquei o alho também e a cebola. Agora eu vou colocar o sal. Essa quantidade de sal você coloca mais ou menos, dependendo do seu gosto, tá? Uma colher e meia de vinagre e um pouquinho de óleo também. Agora é só mexer e está pronto. Essa salada é simplesmente maravilhosa, vale muito a pena, tá bom gente? Então façam que vocês vão amar. Então o vídeo de hoje foi isso, se vocês gostaram deixa um like, se inscreve no canal, se você é novo por aqui, clica no sininho pra receber notificação de toda vez que eu posso ver de novo. Um beijo, fique com Deus e até a próxima!